Benfica, segura-te na cadeira, que a notícia é quente. O mercado de inverno pode estar ao virar da esquina, mas o Benfica já está a atacar com tudo. Uma pérola argentina está a ser cobiçada pelas águias e o nome que ecoa nos corredores é Benjamina Rulhaizer. César Luís Merlo, o informante de confiança, revelou que o Benfica não está a brincar e já manifestou aos estudiantes um interesse sério no craque que enverga a mítica. Camisola 10 Este canhoto brilhante, que dança pela ala direita, é uma verdadeira máquina de fazer golos e assistências, com números impressionantes, 12 golos e 7 assistências em 56 jogos esta temporada na equipa argentina. A fonte também adianta que o clube já fez questão de afirmar que não está para brincadeiras. Nenhuma oferta pelos jogadores será sequer considerada até ao final da taça da Argentina. O Benfica está a jogar com as cartas todas na mesa. E como se isso não bastasse, o Benfica já está a fechar negócio noutra frente. Gianluca Prestiani, uma jovem promessa de 17 anos do Vélez Sarsfeld, está a caminho da luz. O Vélez até confirmou que recebeu uma proposta oficial pelos serviços do argentino. Então, benfiquista, está preparado para esta dupla explosiva na ala? Conta-nos nos comentários o que achas desta movimentação. E se ainda não te inscreveste no canal, não percas mais tempo. Ativa o sininho e recebe em primeira mão todas as novidades do teu Benfica. Estamos a escrever uma história épica. Fica conosco. Até mais.